Olá pessoal, tudo bem com vocês? A pedido de um seguidor, nós iremos fazer um sorvete de kiwi. Isso mesmo, essa frutinha aqui que a gente encontra no mercado. E nós iremos fazer a pedido dele um sorvete de kiwi. Espero que todos venham gostar, acompanhem o passo a passo. E a pedido do nosso amigo Luiz Charles. Acompanhe aí, deixe o gostei, compartilhe esse vídeo. Então pessoal, nós iremos precisar aqui de 3 kiwi, ele pesou 300 e poucas gramas, 3 kiwi. Uma gelatina de limão, pode ser de qualquer marca. Clara de 5 ovos, que deu aqui um copo de claras. Dois copos de açúcar, estou usando refinado, você pode usar qualquer açúcar que você tiver aí. Dois cremes de leite e 50 ml de água. Nós iremos descascar aqui o kiwi e picar e também bater a nossa clara em neve. E assim ficou bem picadinho o nosso kiwi. Cheirozinho, delicioso, né? E agora vamos bater a nossa clara em neve com a ajuda de uma batedeira. Pronto, batemos a nossa clara em neve. E agora nós vamos levar ao fogo e fazer aqui aquela calda com essa mistura aqui. Os dois copos de açúcar, 50 ml de água, dois dedinhos aqui no copo e é o kiwi. Colocamos aqui em fogo baixo. Vamos também colocar o nosso pó de gelatina para dissolver junto aqui. Fogo baixo e mexendo sempre. Cuidado para não virar caramelo. Ela tem que ficar bem verdinha até dissolver todo o açúcar. Em fogo baixo e mexendo sempre. Depois que ele ferve, pessoal, nós vamos deixar aqui mexendo no fogo baixo por cerca de 5 a 6 minutinhos. Não vamos deixar ele corar da cor de caramelo, que é a preferência dele ficar verdinho porque é de kiwi. E a gente, olha aqui, quando ele está na grossura de um mel, com ele bem quente e fervendo, nós vamos passar. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti